a gente olha eu vou mostrar pra vocês mesmo uma compra nas compras que eu fiz na black friday lá não subir maria mas eu quero falar que e a jim e a brinja recebeu uma cartinha que ela e que na verdade extraviou mas na verdade só estava com o cep errado que eu coloquei por engano aí ela vai acabar recebendo só duas cartinhas então em vez de um né com todos é assim como todo não recebeu as cartinhas aí eu aí ela vai receber mais de um como eu falei eu vou mostrar só os quatro que um dos três só três vieram das companhias de subir maria porque um ainda não chegou não sei o que aconteceu tá eu vou demorar tanto assim eu vou mostrar esse é o cd do padre marcelo de chão momento de fé para uma vida melhor edição de natal eu tinha um mas ele estragou assim não sei riscou aí eu comprei o outro outro box um box que eu tinha mais o pé da filosofa ele riscou também aí eu tive que comprar um bolso em um todos é e também comprei esse dvd que dá uma patrulha caninha porque porque eu fiquei fã dessa cachorrinha que a everest né e fã dela assim que havia igualzinho de shimon e aí eu comprei porque eles passam no natal eu gosto e esse é o vídeo de hoje espero que tenham gostado beijo